Olá, bom dia turminha da pré-escola. Adoraram a aula ontem? Sou eu de novo e nós vamos continuar trabalhando aquele mesmo tema. Lembra meu nome? Eu sou a professora Débora e hoje eu vou trabalhar com vocês o quê? Olha lá, a aula 8. E nós vamos continuar falando sobre a quantidade de crianças que cabem no balanço. Você pensou sobre aquela pergunta que eu fiz ontem? Por que será que o balanço quebrou e a gangorra aguentou? A quantidade estimativa de sistema de medida. Por que sistema de medida? Quando a gente fala que o balanço ele quebrou e que a gangorra aguentou, é uma medida. É uma medida que envolve tanto peso quanto a estrutura do brinquedo. E a apostila já deixa ela aberta. Nós vamos trabalhar 20 a 21. E a tarefa hoje também vai ser no caderno, tudo bem? Então nós vamos fazer as atividades aqui, tá? A apostila. E a tarefa vai ficar no caderno, igual nós fizemos ontem. Agora, nós vamos rever o vídeo de ontem. Que música mais gostosa, né? Ela parece que entra na nossa cabeça. Então nós vamos ver de novo a hora do vídeo. A turma dos noves. Vamos assistir? Turma dos nove. Um, dois, três meninos, sentaram no balanço pra brincar. Mais um, dois, três meninos, chegaram também pra balançar. Um, dois, três meninos, chegaram também pra bagunçar. Foram subindo, se agarrando. Será que ele vai aguentar? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove meninos no balanço. O balanço quebrou. Uma, duas, três meninas, sentaram na gangorra pra brincar. Mais uma, duas, três meninas, chegaram também pra gangorrar. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis meninas na gangorra. Cuidado, hein? Mais uma, duas, três meninas, chegaram também pra bagunçar. Foram subindo, se agarrando. Será que ela vai aguentar? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove meninas na gangorra. Nossa, pessoal, a hora que o balanço fala quebrou e que cai todo aquele pedaço da tela, eu tomei um susto enorme. Dá a impressão que tinha quebrado até o meu celular a hora que eu olhei. Dá uma sensação, né? Então, nós vamos pensar sobre isso. Hoje, nós temos que responder isso, hein? Então, vamos lá. Ontem, nós trabalhamos a musiquinha. Lembra que nós até circulamos o título, a turma dos nove, e nós trabalhamos o quê? A pintura de todos os números que aparecem na música. Então, vamos tentar ver de novo, pra ver se a gente fez tudo certinho? Vamos lá. Nós vamos fazer o quê? A revisão. Quem puder abrir já a apostila e a gente conferir se a gente pintou todos os números certinho, vamos fazer junto, tudo bem? Então, vamos lá. Um, dois, três meninos. Sentaram num balanço pra brincar. Mais. Nós circulamos a palavra mais. E hoje ela vai ser muito importante. Essa palavrinha mais. Um, dois, três meninos. Olha, dá a impressão que tinha um pouco com a palavra mais que chegou e ainda indicou quantos chegaram. Então, se tinha três, chegou mais três. Chegaram também pra balançar. E quantos que eles ficaram? Então, vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis meninos. Temos num balanço. Temos num balanço. A professora ainda perguntou. Cuidado, hein? E aí vai falar de novo. Olha aí a palavrinha. Essa palavrinha aí é mágica. Olha aqui, ó. Mais. Um, dois, três meninos. Chegaram também pra bagunçar. Foram subindo, se agarrando. Será que ele vai aguentar? E vai ser a contagem tudo de novo. Nós tínhamos que pintar os nove números. Quais são eles? O um, o dois, o três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove meninos. Num balanço? Claro, o balanço quebrou. E agora nós fizemos também a parte das meninas. Então, nós pintamos com uma outra cor. Vamos pintar os números delas. E quem não fez ontem, já aproveita pra fazer hoje, que já fica a joia. Olha lá. Um, dois, três meninas. Sentaram na gangorra pra brincar. Olha a palavra mais. Olha aqui, ó. Mais. Olha, ela vai ser importante. Hoje nós vamos identificar esse mais. Mais uma, duas, três meninas chegaram também pra gangorrar. Lembra que nós falamos da ação? Balanço? Balançar. Gangorra? Gangorrar. Escorregador? Escorregar. Gira, gira. Rodar. Movimento? Com os pés. Andar. Movimento rápido com os pés. Correr. Correr. Então, isso aí são ações, né? Então, mais uma, duas, três meninas chegaram também pra gangorrar. Qual foi o total? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis meninas numa gangorra. Cuidado, hein? E vocês circularam de novo a palavra mais. Por que que apareceu esse mais tantas vezes assim? É estranho, não é? Uma, duas, três meninas chegaram também pra bagunçar. Vocês já foram indo lá na frente, né? Foram subindo, se agarrando. Será que ela vai aguentar? Total de meninas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove meninas na gangorra? A gangorra aguentou. Por que que será que ela aguentou? Até agora a gente não respondeu isso. Você conversou com o adulto da sua casa? O que que ele acha? Por que que a gangorra aguentou e o balanço não? Olha as meninas aqui todas se divertindo na gangorra. Tá com saudade do parquinho, né? Eu também estou. E aqui, olha, na página 20, lembra que eu falei de colocar a data, colocar o seu nome? Porque a sua professora precisa saber de quem ela está recebendo a tarefa. Mesmo que tá lá no celular da mamãe. Mas quando tá no grupo, que a gente recebe todas as fotos, é importante ter o nome. Eu só consigo identificar o seu nome ou do meu aluninho a hora que ele coloca o nome. Então, põe aí. E aqui são questões, ó. Tem uma, duas questões. Dentro da segunda questão, olha aqui, ó. Tem uma, duas, três questões para ser respondidas na página 20. Então, a primeira questão é essa aqui. Põe o dedinho aqui, ó. Um. Olha bem qual é a função que ela vai dar pra gente, olha. Copie os números que aparecem na canção. Então, aqui nesse retângulo, nós temos que copiar os números que aparecem na canção. Temos que copiar todos repetidos? Não. A gente tem que fazer o quê? A sequência. E lá no final, que vai falar quantas crianças estavam brincando, já vem a quantidade certa. Já vem todos os números em ordem. Muito bem. A palavra é isso. Eles estão em ordem. Então, vamos fazer essa parte. Olha lá. Vamos começar com o 1, o 2 e o 3. Você se recorda como faz? Isso. Ele é muito importante. Porque eles têm uma forma certinha de fazê-los. Tem uns que são virados para frente, outros são virados para trás. E tem uma historinha que a gente até conta, que a professora estava aqui. Eu vou mudar só um pouquinho de posição. Ela estava aqui, assim. Dá para me ver aí? Dá? E ela estava o quê? E os alunos estavam virados para frente, estavam virados para elas. E sempre tem aquele que, às vezes, ele faz aquela bagunça e quer cuidar da vida do outro e olha para trás. Certo? Então, vamos tentar? Vamos fazer aqui, olha. Começando aqui do número 1. Nesse pontinho, ok? Ele sobe e desce. Por que a gente fala sobe e desce? Porque é um movimento que a sua mão tem que fazer. Então, vamos de novo. Vamos fazer um movimento com a mão? Põe aqui, olha, no pontinho. Isso. Ele sobe e desce. É um menino tão obediente. E ele está olhando para a professora. E o número 2? Ele está virado na mesma posição do número 1? Olha aqui, olha. No pontinho aqui. Ele vai fazer como se fosse para fazer um zero, olha. Mas a hora que chega aqui, ele muda de ideia e muda o caminho e vai para o outro lado. E fecha no final. A gente fala que ele tenta enganar a professora, mas ele fica virado para frente. Vamos fazer de novo? O dedinho na pontinha, vai fazer a volta. A hora que chega aqui e engana a professora e põe o rabinho para trás. Gostou da parte que engana a professora, né? Mas, olha, está olhando para mim. Vamos fazer de novo? Então, o número 1, sobe e desce. O número 2, põe o dedinho na pontinha, na bolinha, faz o contorno e sai para fora. O número 3, está olhando para a professora? Está, né? Olha aqui, ó. Eles estão todos virados para mim. Põe essa pontinha. Isso. Ele vai fazer meia voltinha para cá e meia voltinha para cá. É como se fosse dois C. Um C em cima e um C embaixo. E eu não posso tirar o lápis. Pontinho, vira para cá e vira para cá. E o 4, 5 e o 6? Olha lá. Quem está olhando para mim, tá, professora? E quem está olhando para trás? Olha aqui, ó. O 1 para mim, o 2 para mim, o 3 para mim, o 4 para mim. Olha o 5 e o 6. Eles estão virados do outro lado. Vamos ver, então? O número 4, virado para a professora. A gente fala que o 4 tem um banquinho. A gente desce um pedacinho, faz o banquinho e a gente faz um traço, sim, comprido na lateral. Vamos de novo? Desceu, banquinho e desceu. O número 5, virado para trás. O que vocês acham? Muito bem. Ele está aqui. Ele vem reto, faz um pescocinho e faz um barrigão. A gente costuma falar que é igual a barriga do Papai Noel. Ele usa um chapéu, põe um pescoço e faz um barrigão. E ele olha para trás. Ele é um aluno desobediente. O número 6 também. Parece com o 2, mas ele é o contrário. Olha, ao invés daquilo 2, que a gente começa para cá, o número 6 vai ser o contrário. Ele vai fechar para cá. E eles cuidam o quê? Da vida do outro. Olha um para trás. Põe o dedinho na bolinha. Vai descendo e fecha a bolinha aqui embaixo. E forma o número 6. E agora? O 7, o 8 e o 9. O 7, o 8 e o 9, a gente fala o quê? O 7 está olhando para quem? Muito bem. Está olhando para a professora. Ele está percebendo o que a professora está falando. Olha aqui, começa aqui em cima, retinho, desce tortinho e corta. Por que eu tenho que cortar? Porque senão vai aparecer alguma letra. E às vezes a gente não vai identificar que é o número 7. Por isso que é importante. E talvez eu confunda com o número 1. Então toda vez que fizer o número 7, corta. Porque fica mais fácil da professora identificar. Em cima, desceu, cortou. De novo. Em cima, desceu, cortou. E o número 8? O número 8, ele está olhando para a professora? Ele está olhando para trás? Não. O número 8 está olhando para frente. É aquele aluno que quer cuidar tanto de quem está de um lado, quanto quem está do outro. Ele quer fazer os dois movimentos. Então ele olha para frente. Ele se coloca de frente. Nem para a professora e nem para aquele que está fazendo bagunça. Normalmente, aqui está indicando para vir desse lado. Mas não tem problema se você também fizer do outro. O outro lado é até mais fácil. Põe aqui o dedinho na bolinha. E nós vamos fazer como se fosse a letrinha S. Olha aqui. Parece a letrinha S. Só que ao invés de a gente parar a letrinha S, a gente fecha aqui em cima. Ok? Vamos de novo. Letrinha S. E a gente vira e fecha aqui em cima. E o número 9? Muito bem. O número 9 é obediente. Muita gente, às vezes, confunde com o número 6 por causa das bolinhas. O número 6 tem a bolinha para baixo e o número 9 para cima. E a diferença? Olha lá. Eu pego aqui no pontinho, faço a bolinha e puxo o risquinho para baixo. Vamos de novo? Põe o dedinho, faço a bolinha e puxo o risquinho para baixo. Então, quem olha para a professora? O número 1, o número 2, o 3, o 4, o 5 e o 6 olham para trás. O 7, o 8 olha para frente e o 9 olha para a professora. Agora, quando a gente muda a posição, olha aqui. A posição que eles ficam são todos para frente, independente. Porque quando a gente tem um caderno, a margem não pega aqui na lateral? Eles têm que olhar para a margem. Então, toda vez que você tiver dúvida para que lado que vai escrever o número, imagine a margem do caderno, isso aí é imaginação, e os números vão olhar para a margem. Quem não olha, que fica olhando para trás? Mas é dele, é uma característica desse número. É o 5 e o 6. E o 8 está de frente. Viu como é bom rever um pouquinho como se escreve os números? Tem hora que até a gente esquece. E aqui, no exercício 1, nós vamos fazer esse registro, o registro dos números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nós vamos registrar aí no número 1 todos esses números, tudo bem? Se precisar, dá uma pausa. Aí você escreve com calma, tá bom? Agora, nós vamos para a outra página. Opa, o exercício de baixo, né? Que é o exercício 2. Observe as imagens e responda. Olha lá. Número, o quê? Na letrinha A. Põe o dedinho. Quantos meninos estão no balanço? Eu tenho que contar. Eu posso contar como? Assim, 1, 2, 3. E marcar o número 3 aqui. Ou eu posso pôr o número embaixo. Por quê? Quando é 3, a gente até sabe. Mas quando é um monte de número, eu posso esquecer, eu posso confundir se eu contei ou não. Então, é bom marcar. Olha lá. 1, 2, 3. E aqui nesse quadradinho, eu vou escrever quantos meninos tem. Olha lá. Tem 3 meninos no balanço. Agora, nós vamos para a letrinha E. Olha B. Olha lá. Letrinha B. E agora? Quantos meninos estão no balanço? Então, tinham esses 3. Quantos tem agora? Posso contar direto? Pode. Olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como eu também posso fazer o registro embaixo. Olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí, eu vou registrar essa quantidade aqui nesse retângulo. Eu coloco aqui, ó. 6. Então, tinham 3. Como chegou mais meninos, ficaram com 6. E agora, na letrinha C. Quando todos os meninos estavam no balanço, quantos eram no total? Olha, já está falando, ó. Quando todos os meninos. Você já sabe? Isso. Mas vamos contar para ver se está certinho? Vamos lá ver, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 meninos no balanço, tudo bem? Coloque aí a data e coloque o seu nome para a professora ver, tudo bem? A hora que terminar, vira a página aí. E aí, vai estar a página o quê? 21. Na página 21, como que tinha que fazer? Olha lá. Quantas meninas estão na gangorra? Preste atenção. Olha, quantas tem? Não tem 3, olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Tem 4 meninas. Eu tenho que observar o desenho. Olha lá. 1, 2, 3, 4. 4 meninas, o quê? Na gangorra. E quantas meninas estão na gangorra? Agora, eu preciso contar, ó. Elas estão meio juntinhas. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora, tem 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 meninas na gangorra. E eu marco o número 6 aqui. Agora, na letrinha F. Quando todas as meninas estavam na gangorra, quantas eram no total? Então, agora, eu tenho que ver o total. Olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 meninas. No total. Está falando novamente o total de meninas. Tinha 9 meninos e 9 meninas. Tudo bem? Ah, agora eu quero ver. Agora, nós vamos responder a pergunta que nós estamos pensando nela desde ontem. Por que o balanço quebrou? E por que a gangorra aguentou? Você já pensou? Muito bem. Aqui, o balanço, ele era sustentado por corrente. Olha aqui. E a corrente não aguentou o peso, porque não tinha apoio aqui embaixo. A gangorra, muito bem. Deu o apoio aqui embaixo, bem no meio. E o que aconteceu? Equilibrou o peso. Isso. Essa forma de equilibrar o peso das meninas, uma quantidade do outro e do outro, fez com o quê? Que a gangorra, ela tivesse o quê? Um ponto de sustentação. Que ela não se rompesse na hora que as crianças estivessem brincando. Então, aqui foi por causa do peso, que foi muito pesado para o balanço, ou ele não suportou, não tinha apoio aqui embaixo. E aqui foi por causa do quê? Do apoio da gangorra. Lembra que a gangorra, ela tem um lado que vai para cima e que vai para baixo? E o apoio fica no meio. Você acertou essa resposta? Você já tinha pensado nisso? Que bom! E agora, nós vamos pensar nas joaninhas de novo. O que nós vamos pensar nela? Hoje, eu vou dar um desafio diferente. Olha aqui. Hoje, aqui está o número. E aqui, tem um sinal, que ele indica o quê? Isso, igual nós fizemos ontem. Ele significa mais. Porque eu estou juntando as bolinhas da joaninha. Então, esse lado tem quantos? Então, aqui eu desenho uma. E aqui tem duas. E aqui eu desenho duas. Então, hoje o desafio vai ser você pensar em como você vai pôr essas bolinhas. Quantas bolinhas tem desse lado? Muito bem. Uma. E esse sinal? Isso, porque aqui vem o mais. Mais duas bolinhas. Uma, duas. E qual vai ser o total de bolinhas? Muito bem. Vai ser três. Uma, duas, três. Hoje, nós começamos ao contrário. Nós começamos com o número. Vamos ver esse desafio. Você já consegue imaginar? Muito bem. Aqui tem uma pintinha de um lado. E aqui, o total é cinco. E o que a gente precisa? Quantas bolinhas nós vamos pôr a mais do que uma? Se aqui tem uma e aqui tem cinco, quantas faltam para completar essa joaninha? De um lado é uma. E agora, quantas faltam para completar? Uma, duas, três, quatro, cinco. Quantas faltam? Muito bem. O número quatro. Um mais quatro dá cinco. Uma bolinha. Mais quatro bolinhas dá cinco. E agora? Nós temos o total aqui, que é seis. Aqui nós temos quantas bolinhas. E você vai ter que pensar em quais serão esses números. Consegue fazer sozinho? Vamos. Quantas bolinhas tem aqui? Uma, duas, três, quatro. E do outro lado? Uma, duas. Quais serão os números que nós vamos lançar? Isso. Uma, duas, três, quatro desse lado. Como que chama esse sinal? O sinal de mais. Nós estamos juntando. Quatro mais duas. Quatro mais duas. Qual é o total? Seis. Muito bem. Agora, vamos para mais um desafio. Nós temos o total, que é cinco. E nós sabemos que desse lado tem duas bolinhas. Qual vai ser o número e quantas vão ser a bolinha? Vamos ver? Então, se aqui tem duas e aqui tem um total de cinco. Então, uma, duas. Quantas bolinhas tem que ter aqui para ter cinco? Muito bem. Olha lá. Uma, duas, três, quatro, cinco. Quantas bolinhas tem desse lado? Três. Como que ficou? Três mais duas. São cinco bolinhas ao total. Que interessante, né? E o último desafio. Nós temos cinco de um lado e três do outro. Nós temos que saber o total. Então, nós temos que fazer cinco desse lado. Uma, duas, três, quatro, cinco. Três do outro. Uma, duas, três. Como que eu leio? Cinco mais três. Qual que é o total cinco mais três? Uma, duas, três, quatro, cinco. Seis, sete, oito. Oito bolinhas no total. E agora, nós vamos para mais um desafio. O banco de palavras. Como que é esse desafio? Nós temos que descobrir o que está escrito aqui. Muito bem. É o desenho de um balanço. Quantas sílabas tem? Vamos lá. Ba-lan-so. Ba-lan-so. Três sílabas. Ba-lan-so. E a palavra vai ser balanço. Agora, outro. O que é isso? Gangorra. Gan-go-ra. Gangorra. Quanta sílaba? Uma, duas, três. Gangorra. 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 E agora? Olha aqui, está fácil. Escorregador. Qual que é a primeira sílaba? Es-co-re-ga-dor. O que que formou? Escorregador. Escorregador. Olha quantas palavras nós estamos descobrindo. E de tarefa, hoje a nossa tarefa também é muito fácil. Você vai pôr o seu nome, vai pôr a data, e você vai desenhar joaninhas e some as suas bolinhas. Pode copiar da nossa aula, ou crie outras somas. Você pode criar do jeito que você quiser. Ó, eu fiz desse jeito, olha, o nome, a data, eu copiei aqui o que era pra fazer e desenhei as joaninhas. Ó, já deixei pronta. Posso encher aqui? Pode. E o que que eu vou fazer? Quantas bolinhas eu desenhei aqui? Olha, uma, duas, três, quatro bolinhas de um lado. E uma, duas do outro. Faço aqui, quatro mais duas é igual a seis. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. E você vai criar as outras bolinhas. Pode criar do jeito que você quiser, da forma como você, assim, imaginar. Não coloque números muito grandes, senão fica difícil de contar. Tá? E agora, a dica pra família, o que que é? A gente pode fazer isso com folhinhas de dado. Olha lá. Cinco mais dois, cinco mais quatro. E colocar pra somar. Assim como nós podemos usar o quê? Cupcake. Ah, é uma delícia, né? Sorvetes. Olha lá. O sinal de mais, como ela tá presente pra falar que a gente tá agregando um ao outro. E também pode ser com o quê? Com a decoração das borboletas. Também em forma de bolinha e sempre utilizando o sinal mais. Ou, se não, a soma das joaninhas. Que também tem outra forma. Aqui eu nem coloquei o sinal. Mas dá pra entender que tem que colocar o total de pintinhas. E a nossa aula vai acabando por aqui. Quero dizer que eu fico muito feliz de cada atividade que a gente recebe. São coisas maravilhosas e a gente tem um orgulho muito grande. Antes de terminar, quero só dar essa sugestão. Olha. Essa atividade aqui, você pode fazer numa folha. Eu desenhei com um prato. Eu circulei com um prato. E aqui eu posso colocar o quê? Tampinhas de refrigerante. É um jogo que a gente não precisa nem do caderno. Tá? Pode fazer em casa que é uma sugestão muito bacana. Um beijo e até a próxima aula. Fique com Deus. Fique com Deus.